A história do Titanic sempre deixou muita gente curiosa, pelo motivo de muitas pessoas terem perdido a vida naquele que era dado como um dos melhores e maiores navios de sua época e também intitulado um dos mais seguros. Mas se eu disser para você que a história do Titanic como tragédia não foi a maior, existiu ainda um episódio pior do que esse, com muito mais pessoas envolvidas. Se você se interessou por esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa história com certeza é muito interessante. Hoje eu vou contar para você a história do navio MV Dona Paz, que se envolveu em um dos piores desastres marítimos já registrados. O MV Dona Paz era uma embarcação filipina da empresa Supício Lines, que operava rotas de transportes de passageiros nas ilhas do país. Conhecido por ser superlotado, o navio entrou para a história no dia 20 de dezembro de 1987, quando colidiu com um navio petroleiro chamado MT Vector, próximo à ilha de Mindoro. O acidente ocorreu à noite e causou um enorme incêndio, devido ao petroleiro estar carregado de combustível. Infelizmente, as medidas de segurança eram insuficientes e muitas das pessoas a bordo do MV Dona Paz acabaram morrendo no incêndio ou afogados. Ainda mais trágico é o fato de que a contagem exata do número de passageiros nunca foi precisa, mas acredita-se que cerca de 4 mil pessoas estavam a bordo do navio naquele dia. O desastre do MV Dona Paz chocou o mundo e gerou muita comoção nas Filipinas. Esse acontecimento trágico abriu os olhos das autoridades e do público para questões de segurança marítima e incentivou a criação de leis mais rigorosas para o transporte marítimo, bem como a conscientização da população sobre a importância da segurança no mar. Casos como nós vimos agora recentemente, o submersível Titã é prova de que recursos em segurança com certeza é algo muito importante. Não existe dinheiro que pague a nossa própria vida.